O governo de Rondônia investe em infraestrutura no Vale do Jamari. Importantes pontes foram entregues à população local, possibilitando integração e mais escoamento da produção da região. Por meio do DER, Machadinho do Oeste recebeu a ponte de concreto na RO-133 sobre o Rio Belém. O investimento superou a casa dos 6 milhões. A RO-459, em Alto Paraíso, também recebeu uma nova ponte de concreto pré-moldado sobre o Rio Jamari. Mais de 11 milhões foram investidos para a construção da estrutura. Ariquemes é outro município contemplado com pontes sobre os rios Anta, Azul, Vermelho e Onça, na RO-257. São mais de 15 milhões investidos nas quatro estruturas. Esse é o governo que fez e faz mais pela integração e desenvolvimento socioeconômico da região do Vale do Jamari.